Fala galera, tamo aqui pra mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é Vamos lá pra roça da minha avó Tirar uns cajus, e o que foi Gabriel? E o que foi Gabriel? Tamo aqui só esperando o Brutinho, pra ele ir mais noz É verdade E falta não vir, ô menino que demora E arrocha o dedo aí no like E arrocha o dedo no like, se inscreva no canal E tamo junto, é nóis Vamos esperar a gente chegar aqui pra noz vir Tamindo, tamindo, tamindo Deixa eu te fazer um negócio Segura Não, 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 na tira não Eu vi aí saí mesmo, Bruno, vai com o Jui no coto Poxa dia, tira E o que foi, tá? Vamos devagar Bota os cinturos Bota os cinturos Ah, pô Ele vai rogar, gente? Não, não, não Vai, vai, vai Não, 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 não Aí tu vai descer, é, Bruno? É, Bruno, por isso que vai descer, né Não Vai pra lá, um pouquinho Rai na frente, mas ele vai rogar por ele Vai morrer, né Esse cinto aqui, pode botar pra trás? É, o carro tá descendo, tio Aí o carro tá descendo Vamos aí, saco, né Que eu vou botar aqui o senhor Ah, meu, que azul Amanhã Ah, pô Bota em quinta, gente, bota em quinta pra nós sair Nada, de primeira Botou? Oxi De primeira, nada De primeira É, a embreagem é? É A embreagem é esquerda Vai no chinelo, que é o melhor pra dirigir Vai, mano E onde é que segura aqui? Botou a primeira Agora topa o pulo Aí, tá na primeira Vai saltando devagarzinho Não, acelera da vez Não, acelera da vez, né Vai Acelera Ó Só onda Acelera Acelera Vai, vai Acelera agora Aê Vai, pisa, pisa Vai Aê Calma aí Açada, nada Não, acelera não Vai, pisa Vai, pisa Vai, pisa Segura aí Vai, pisa Vai, pisa Segura, pisa Tu é doido Olha, cara Olha, cara Deixa eu levar o carro daqui, gente Achei Não Vai, pisa Aí, é piloto Banda dele Arra buraco também Acelera, acelera Arra buraco, arra buraco Arra, pô Arra, pô Arra, pô E o corte de giro, cadê? Não, o corte de giro Arra, pô Arra, pô Não, não, não Olha, pisa, pisa no pé Corta Não, não, você é do segundo mesmo, bate qualquer coisa, eu solto a peça Não, pode esse carro do terceiro Mas eu só puxo o freio de mão, né O freio de mão não tá funcionando, não Puxar não, é isso Só que é bom, aí é drift E esse carro aqui, esse carro aqui é bom Atenção, Bruno, eu vejo, cara O freio é do meu, o freio é do meu, o freio é do meu Eu sei, Bruno Pronto, o que é que passa? Aí, para, ação do carro Então o medo morreu E aí, no buraco que tem ali na frente Ah, um, e aí Rapaz, não é, tu pode pegar esse carro Mas eu quero outra coisa, que é só vocês, só Chico Ai, 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 ai Ei, 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 acerco, acerco E ele que desce lá é caro, mano Ai, tá nos palmas, a mulher agora só que é de aranha E aí, tem outro jeito pra botar aqui, né E aí, tem outro jeito pra botar aqui, né E aí, tem outro jeito aqui no meio Ó, ó, ó Que netão, que neto E aí, rapaz Que netão, que neto Ó, o buraco aqui, ó, o buraco Ó, ó Aqui, não, aqui Bop, 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 bop Aqui, gente Vai, bop, bop A gente vai morrer, junto Vai devagar, cara Ê, ê, devagar Ó, ó, ó Escuta, escuta, não é essa boda não Pisa na embreagem, pensa na embreagem Pisa na embreagem Ô, ô, ô A porra Já morra Vai, 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 vai Vai, 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 vai É, 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 lapidão mesmo Não é, não é, não é por aqui Não, vai, 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 vai A rocha agora, rocha A rocha Aee, vai Botar a terceira Botar a terceira Não, mas não é por dentro do barcão vai quebrar o carro é o que Juiz? tu quer andar por um mato Juiz? na volta eu quero trazer eu que misericórdia, Juiz não é por um mato não Juiz? não é por um mato não Juiz? Juiz não tá rindo mato não tá rindo mato não Juiz acelera pra nós não sobe tu não tá rindo mato não Juiz? 1.2% de mato Juiz pensa no Vulcanas vai quebrar o carro olha o buraco ai pisa o pé rapaz, tá com medo? bota não, bota não bota não, bota não a gente não vai andar não mas tu não sabe andar direito não nem esquerda ai direto solta vai matar não esse daí vai matar é um buraco olha ai pisa não por acaso a viatura tá vindo atrás pisa ei ó ó cortando ei 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 ele vai cortar ele vai cortar claro se tem pra botar a terceira vai vai bota da frente ó ó pão 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 que arreja pão 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 rnballs m Não, vocês é sério? É pra botar... Deixa eu... deixa eu pilotar! Não vai... não vai cumprir mais nada não! É por aí, Biel! Vai! Arrasta! Arrasta! Não, 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 não! Cozina! Deixa eu vai! Olha aí! Olha a retona! Olha! Pisa! Vai! Olha o pau! Olha o pau! Caraca! Pega a cabeça! Ei! 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 Qual é a estrada, pô? Onde é agora? Aqui, ó! Vai direto! Vai! Só um drift? Um drift? Não, 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 não! Pega a retona aí, ó! Aqui, aqui, aqui! Agora aqui é bom pra agotar dívida! Aê, vai! 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 Vai, me conta! Rapaz! olha lá olha lá minha perigosa calma rapaz relaxando é conjuíde é conjuíde o grau hein rapaz vai me dar o grau de carro ai que vai matar criação vem junto Olha o teste aqui no negócio! Olha o rolando, eu deixei em onde? Olha o do rolando, eu deixei em onde? Pisa! Vai! Vai! Vai por aí biel, vai! Deixa eu dirigir daqui! Vai, vai, pisa, pisa! Aê! Ei, ei, calma aí, calma aí, calma aí! Pra onde é a casa? Vira a curva aí, ó! Olha o copo aí! Olha a serga! Olha o canto da serga, Júlia! Ei, 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 ei! Vira a curva, Júlia! Puxa! Vai bater! Basta as travas! Não vim, tu bateu no meio das travas! No meio das travas, no meio, no meio, no meio! Ai, no meio, no meio, no meio! Ei, ei, ei! Apenas não bata aí não! Júlia, não bata aí não! Vai fazer mais 30 aí! Vai, vai, vai! Vai, vai! Acelera, acelera, acelera! Vai! Aaaaaah! Vai! Vai! Ai, 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 ai! Vai, vai! É, vai, vai! É, vai! É, vai! Pode errar, meu filho! Pode errar! Pode errar! Apagou! 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 Deixa ele dar um zero! Arriba aí, Nath! Deixa ele dar um zerinho aí, Nath! Não! Arriba aí, Nath! Arriba aí, Nath! Como é que eu vou arribar se eu não sair? Deixa eu fazer um zerinho aqui! Vai! Vai! Ó, ó, ó! É top, hein, Júlia! Arriba aí, Nath! Arriba! Como é que Júlia não sai? Cara, estou tremendo em minha equipe! E o que vai? Está com diarreia, Júlia! Esse carro não desliga! Eu não desliga o carro por quê? Eu vou ter que vencer, pô! É o quê, Bruno? É doido, pô! Ele quase mata nós! Tem que vencer aí, Bruno! Tem que vencer aí, Bruno! Eu vou voltar atrás, né? Tem moto de carro! O colega é motorista, né? Não fala aí! Agora o João manda! Ah, faz! Pode dar sem falar nada! Não, eu vou... Eu vou montar uma autoescola! Oxi, fica que vocês... Eu vou montar uma autoescola! Não, não, mas é dormindo! Daqui para lá! Daqui para lá! É dormindo! Por quê? Eu duvido! Ele bota o motor aí no chão! Ou o carro anda o motor... Fica no chão, né? Vim... Vim só comigo para lá! Deixa aí, Pedro! Só de segunda! Ou o carro anda... Pode dar até o motor! Só de segunda do lado! Não, ele não quer deixar botar a marcha! Não quer deixar o carro andar? Hum? O cara! O que faz aqui? Oito peixes! Oito peixes! Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Não, não! Se for devagar, não faz não! Ó, Rafa! Imagina aqui ó! Segura! Devagar! Ih! Ah! Vai! Aqui! Desenha as pedras! Se for junto, já não quer ir! Do lado não! É! Ó o buraco! Ó! Não, o tronco que não está enxergando é nada! Dois caras aqui! Ó! 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 É! Ó! Ei! Ei! Ó! Naila disse que aqui tem caju! Olha os cajus! Só tem uns pés! Só tem uns pés! Só tem uns pés! Só tem uns pés! Eu sei! Ei! Ei! Vai fazer um choque aí! Ei! Já está com menos! Rapaz! Vixe! Pode ir para a camisa! Não! A camisa é por quê? Pode ir para a camisa! Vai! Olha! Olha! Vem aqui ó! Vem aqui ó! Vem cá! Vem cá! Não! Dá um aí! Toma! Ei! Ai! Ai! Não! Ó! Inseta! Tem uns pés de caju aqui! Aqui ó! Eita! Naila é mentirosa! Que as caju estão! Que é? Lá tem meu mundo de caju! Meu mundo não! Ele disse que tinha caju! Ele disse que meu mundo de caju! Não! Rapaz! Tu é burro! Bota em tua camisa! Ah! Foma! Ei! Tô chupando em limão! Ei! Tô chupando em limão! Tem um docinho ali! Deixa eu ver se é preto! Rapaz! Tá querendo ver! Rapaz! Quer dizer! Ali teu chupando é limão! Tu é doido! Ô caju certo! Ah! Rapomba! Porque é tudinho! É tudinho! É tudinho! Abordinha compadrou! Isso aqui parece que é limão! Govor branca! Geraldo! É branca! É o que Bruno? Aí é caju! Aí é caju! É caju! É caju! É caju pai! É ata! É ata! Atá! Ele disse que é ata! Não é caju não? A cepinha! Aí é caju! Calma! Caju vai vir! A casa que ele? Chupando caju, Junju? Tá chupando caju, Junju? Eu não gostei de chupar... Rapaz, doido! Ô, já caiu a cor! O que? De um metro aí passando porra de caju nos outros. Vim, passando nocho! Passa a gola ali, ó, bora! Passa a gola pra botar aí. Rapaz, eu nunca mais acredito em nós. Tá arrumando caju aí? Ele tá encostei na garganta. Não corre em Deus não, palhaço! Eu não tô passando e tu? Ih, agora o homem... O homem tá doendo, não consegue levar o carro mais, não. Ai, cadê essa coronária? Ih, agora... Morreu! Engasguei, pô! O que foi, Junju? O pano limão azedo. Eu vi três caju aqui, piz de piz. Depois pega! Você tá passando por aí, Junju? Pura a areia aqui, ó. Pura a areia aqui, ó. Aí, a hora vira pra cá. Vira todinho, vai. Mas todinho, 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 não. Vai aí, ralhar. Vai soltando devagarzinho. Vai soltando devagarzinho. Ah, vai soltando devagarzinho. É, acelera, acelera. É, acelera, acelera, pra não desligar. Sério, qual é a tua moto? A acelera, que ganharia? Ah, tô louco. Olha onde é que mal tinha aí, ó. Ó, ó, roubou. Ó, roubou, roubou. Putinho aqui. Ó, acelera, 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 acelera. É, Brana, é que eu passo o seu motorista, ó. Olha os porco. Olha os porco. Olha os porco. Vai derrubar o bacurinho. Bacurinho de casa. Atolou, ó. Ó, acelera. Vai lá, Juninho. Vai lá, Juninho. Vai lá, Juninho. Vai lá, vai lá, vai lá. Bacurinho, buzina, Juninho. Vai, passa aí, vai. Não, sai na garagem, ó. Eita, matou o bacurinho ali. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Poxa. Atolou. Ó, o bacurinho, Juninho, matou, né? Matou não. Daí. Eu não vi mesmo. Vai passar aqui? É. Agora. É pra subir por aí? É, acelera. É, acelera. Atolou, ele passa bem. Ah, atolou. Atolou. Atolou, meu filho. Vai. Volta aí. Volta no carro.